Olá, meus amigos! Hoje é sábado, o final de semana já começou, mas antes de chegar o domingo a gente precisa dormir bem. E por isso, nós temos esse momento sagrado. É o quadro Boa Noite Nossa Senhora aqui no YouTube do Padre Lúcio Sesquim. Nós já vamos começar rezando, só que primeiro, por favor, para me ajudar, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações, comente à vontade as suas intenções nos comentários, eles são para isso mesmo e agora nós começamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele a quem adoram, o céu, a terra, o mar, o que governa o mundo, na Virgem vem morar. A lua, o sol e os astros o servem sem cessar, mas ele vem no seio da Virgem se ocultar. Feliz, ó Mãe, que abrigas na arca do teu seio, o autor de toda a vida, que vive em nosso meio. Feliz, chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou, dos povos o esperado, que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria, ao Pai e ao Espírito, agora e todo dia. Com todo o amor do mundo, rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos, então, com amor, meus amados irmãos, esta prática, conhecida como devoção das três Avemarias, pedida, querida por Nossa Senhora. Maria, mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, amados irmãos, recorrer à proteção dos anjos, em especial de São Miguel Arcanjo. A imagem dele está aqui, e nós agora, confiantes, rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. E agora, o momento da bênção, para que você durma bem, para que você seja protegido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, desça sobre você, sua família, a paz, a tranquilidade, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva agora aqui no canal Padre Lúcio Sesquim e com a graça de Deus, amanhã, também diremos aqui no nosso momento. Boa noite, Nossa Senhora.